Expectativas altas podem nos frustrar grandemente. Eu me recordo que no início de meu casamento eu tinha muitas expectativas em relação a minha esposa e ela em relação a mim. Porém o mais interessante é que a maioria de nossas expectativas eram veladas. Nós não sabíamos o que um esperava do outro. A título de exemplo, certa manhã eu fiquei chateado porque ela não se prontificou a passar minha roupa da igreja. Mas depois percebi que eu nem havia pedido a ela e que também não era obrigação dela este trabalho. Mas minha decepção era fruto da expectativa que eu tinha em relação a ela. Quando lemos o Novo Testamento percebemos que os seguidores de Cristo alimentavam grandes expectativas em relação ao novo reino que seria instituído por ele. Porém eles esperavam um reino terrestre. Sonhavam com um dia em que Cristo libertaria Israel do jugo romano e assumiria o poder político sobre o povo. Mas as coisas saíram bem diferente do que eles esperavam. Em uma quinta-feira Jesus foi julgado. Na sexta-feira foi morto. E no sábado estava sepultado. Você consegue imaginar como estavam seus discípulos no domingo? Pois bem, o livro de Lucas registra o diálogo entre dois seguidores de Cristo que caminhavam na estrada de Emaús retornando para a sua vida antiga. A partir do verso 13 lemos. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus, Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, És o único porventura que não tem de estado em Jerusalém? Ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, Quais? E explicaram, O que aconteceu a Jesus o Nazareno, Que era varão profeta, Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, O entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, É já este o terceiro dia, Desde que tais coisas sucederam. Me chama a atenção nessa história, Que os dois seguidores de Cristo, Estavam tão desapontados com o que aconteceu diferente de suas expectativas, Que não conseguiam enxergar que algo maior e melhor estava acontecendo. Isto também acontece conosco. Muitas vezes, Decepcionados por expectativas que criamos, Ficamos cegos para ver oportunidades maiores e melhores, Que se apresentam diante de nossos olhos. Sabe, Deus muitas vezes frustra nossas expectativas, Para nos dar mais do que imaginávamos. Abra os olhos da fé, Para ver que até o não de Deus, É uma bênção para a sua vida. Venha estudar a medicina aqui.